Abra a massa folhada, coloque sobre uma forma e molde fundos e laterais. Vou usar mostarda de jom, estou usando a mostarda francesa da Buford. Faço uma camada bem generosa, essa mostarda tem um sabor único. E então, corto tomatinhos em metades e cubro toda a camada de mostarda que preparei. Tempero com sal, pimenta, temperinhos a gosto e cubro com bastante queijo parmesão ralado. Por cima do queijo, vou salpicar tomilho para dar um toque especial. Enrolo as bordas e vou levar ao forno. Forno pré-aquecido a 200 graus, forno superior e inferior ligado. Se for forno do fogão, basta colocar a temperatura de 210 graus. Prontinho, só servir. Essa torta tem uma combinação deliciosa da massa folhada, tomatinhos, queijo parmesão com esse toque especial da mostarda de jom. Faça essa receitinha, me marque. Quero ver todos vocês se deliciando com essa receita.